Um homem suspeito de estupro foi assassinado, mas esse homem teria abusado de um adolescente de 13 anos e a vítima seria especial, a garotinha especial, Marcos Henrique, o tribunal do crime mais uma vez pegou esse homem aí, deu um tiro na cabeça dele Marcos, boa tarde Boa tarde Marcelo, boa tarde pra você que está acompanhando nesta sexta-feira Exatamente Marcelo, esse homem foi deixado aqui, mostra aqui Denilson, um homem que foi flagrado tentando abusar de uma mulher aqui no bairro do Calabar Marcelo, no momento que esse homem tentava abusar desta mulher os moradores partiram para cima e aplicaram vários golpes, espancaram após o espancamento chamaram líderes do tráfico aqui nesta localidade Marcelo e ele pagou com a própria vida e de acordo com informações, duas vítimas Marcelo, do homem, mora num bairro, uma criança e um adolescente de 10 anos com transtorno mental, o que culminou na execução deste homem e de acordo com informações, esse homem foi deixado exatamente aqui Marcelo Aí, segundo a polícia civil, informou que o homem, sem identificação, foi socorrido para a UPA dos Barris por uma equipe do SAMU, na noite desta quinta-feira, no bairro do Calabar Ele chegou sem vida na unidade de saúde Uma equipe do DHPP foi acionada e expediu a guia de remoção e o DHPP vai apurar as circunstâncias e autoria e motivação do crime Marcelo, bastante importante informar, porque muitos que estão acompanhando nossa programação se perguntam o que é o tribunal do crime Este tribunal do crime é quem mora nessa localidade ou chega nesses bairros passa por umas situações Se você sai da conduta ou sai da regra dessa comunidade você passa pelo poder paralelo da comunidade O poder paralelo é o tráfico de drogas, que julga as suas ações Muitos pagam por espancamento e muitos pagam com a própria vida, Marcelo Mas, infelizmente, fazer justiça com as próprias mãos não é o resultado Mas o caso foi registrado na noite desta quinta-feira, no bairro do Calabar Este homem que tentava abusar de uma mulher e, no momento, foi flagrado por moradores que ficaram revoltados com a situação partiram para cima desse homem e chamaram o tráfico da localidade que entregou a própria vida por conta de sua ação E no caso do Cia, Marcelo, para acompanhar também na noite de ontem um homem que estava tentando furtar uma bateria de caminhão foi fragrado pelo próprio motorista que, de acordo com informações, ele foi amarrado e chamaram a polícia mas ele foi encontrado na manhã desta sexta-feira morto e, em nota, a polícia informou que um homem sem identificação foi encontrado sem sinais, com sinais de espancamento na manhã desta sexta-feira, em Simos Filho, região metropolitana de Salvador A 22ª Delegacia Territorial da cidade foi acionada expediu as guias para remoção e perícia e vai investigar as circunstâncias e autoria e motivação do crime Marcelo, são dois fatos que passam por uma situação como esse aqui Mostra aí, Denilson Esse homem, no bairro do Calabar Sobre o caso do Calabar Esse homem foi deixado aqui e foi socorrido No caso do Cia, Marcelo Este homem foi flagrado na região do Cia, em Simos Filho na região metropolitana de Salvador Um homem registrou esse homem amarrado e com sinais de espancamento dizendo que ia chamar a polícia Mas, durante a manhã desta sexta-feira ele foi encontrado morto e foi, infelizmente, sem vida E a resposta fazer justiça pelas próprias mãos Olha, olha, Marcos Obrigado pelas informações Mas eu quero ouvir essa situação do Cia que foi quatro e meia da manhã de hoje Cinco horas da manhã Pegaram esse rapaz aí que estava tocando terror todo dia furtando bateria de caminhão Vamos ouvir Ladrão de bateria aqui na Coca-Cola Peguei roubando meu caminhão Aqui, olha a cara dele Está vendo a cara dele? Todo mundo que conhece aí vai ficar sabendo Quem foi roubado bateria pode dar queixa que eu vou ligar para os homens aqui agora Estou ligando Estou esperando a viatura Chega aqui e vai pegar ele Peguei ali roubando o caminhão Os caminhões tudo aqui na rota da Coca-Cola Roubando bateria de caminhão aqui Cara a boca! Olha, ele era conhecido como Bebel Bebel Mataram o Bebel Já ficou preso no presídio lá de Simões Filho Já ficou um tempo lá no presídio de Simões Filho E todo dia Ele furtava bateria de caminhão Meu irmão, bateria de caminhão Quanto é, bispo? É dois, três mil reais Uma bateria é cara E o pessoal falou Olha, vamos armar uma arapuca para Bebel Quando o Bebel aparecer sexta-feira Ele vai cair na madeira Pegaram o Bebel E desceram com força Mataram o Bebel O corpo já está no ML de Salvador Bebel não vai mais roubar Já estava aí Vezero, viu? Todo dia Gostava de Furtar bateria Porque o caminhoneiro tem que dormir Ele descansa E de repente Ele nem via Bebel entrava aí debaixo do caminhão Pegava a bateria e ia embora Mas hoje Pegaram o Bebel Meu irmão Pegaram o Bebel